os candidatos a deputado e até a presidência. Você sabe quais são as obrigações, esse é outro ponto para discutir, as obrigações dos candidatos que a gente vai eleger nessa eleição. Tem muita gente que tem essa dúvida, falta às vezes esclarecimento, até uma educação mais precisa, inclusive na escola. Deputado federal, estadual, senador, governador, presidente, quais são as responsabilidades reais de cada um? Nossa equipe preparou uma reportagem para tentar esclarecer o máximo possível o papel dos parlamentares, por exemplo. Nessa reta final para as eleições deste ano, ainda tem muito eleitor indeciso em Florianópolis. Está faltando os deputados estadual e federal. No domingo, precisamos escolher dois políticos para vagas no executivo e outros três para o legislativo. Mesmo com horário político e um bombardeio de informações nas redes sociais, tem muito catarinense que está confuso com tantas propostas e candidatos. Ô Júlia, já escolheu outros candidatos? Ainda não, estou analisando as propostas. No dia 2 de outubro, 5 milhões e meio de eleitores e eleitoras catarinenses estarão aptos a votar. A escolha dos representantes políticos nas urnas eletrônicas começa pelo deputado federal, depois deputado estadual, senador, governador e, por fim, presidente da república. Com tantos cargos na disputa, ainda tem eleitor com dúvidas sobre o papel de cada parlamentar. Esse cientista político explica o papel dos deputados, estadual e federal. Os deputados federais, eles são eleitos de forma proporcional pelos eleitores e eles representam a demanda do povo. Deputado estadual também teria a mesma lógica do deputado federal, né? Ele congrega a Assembleia Legislativa e na Assembleia Legislativa tem um compromisso de fazer a aprovação de leis estaduais que repercutem no debate das políticas públicas, né? No Senado, os políticos serão representantes dos estados e do Distrito Federal no Congresso Nacional. O papel dos senadores e senadoras é de fazer leis e de fiscalizar os atos do Poder Executivo. O senador, ele vai ser eleito por voto majoritário dos estados. Então, a principal função de um senador da República é representar os interesses institucionais do Estado. Então, é a representação nossa de Santa Catarina no Senado. Já os governadores exercem o poder executivo e a pessoa eleita para a presidência da República governa e administra os interesses públicos da União. Compete o executivo à gestão das políticas públicas. Então, todos os programas e todos os órgãos, a efetivação dos direitos fundamentais, a efetivação dos direitos sociais, passa por uma gestão executiva. Independente da escolha dos candidatos para o domingo, é preciso considerar também os partidos políticos. As lideranças partidárias definem as regras do jogo nesse tabuleiro político. Os candidatos do executivo, governador e presidente, precisam do parlamento para ter governabilidade. E é no parlamento que ele precisa ter o maior apoio dos partidos políticos. Às vezes a gente cria uma certa decepção no candidato porque a gente esquece a parte institucional do partido político. E é no parlamento, na aprovação das leis, é que os partidos têm maior, deliberam mais. E é justamente essa deliberação que às vezes não atende à pauta daquele candidato. E aí E aí E aí E aí